Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Risco Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Nossa, caramba, que gostoso Essa aqui é a melhor pizza que eu já comi na minha vida, com certeza Caramba, meu papai e minha mamãe saíram Me deixaram aqui sozinho em casa E deixaram essa pizza aqui pra me almoçar E ela tá muito, muito deliciosa Eu nunca vi uma pizza tão boa quanto essa Ai, ai, mas eu não vou comer tudo não Eu vou guardar um pouquinho pra janta Isso mesmo, vou guardar um pouco pra janta Porque eu nem sei que horas meu papai e minha mamãe vão voltar E como eu ainda sou um bebezinho Vai que eles demoram a voltar e eu não sei cozinhar E aí eu vou ter que comer A geladeira tá cheia Olha, tem biscoito Tem donuts Tem hambúrguer Tem pão Tem cenoura Queijo Fruta Cereal Tem um monte de coisa Nossa, então é hoje que eu não passo fome Quer saber, então? Ai, ai, eu acho que eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar esse hambúrguer E deixar ele aqui, ó Porque aí mais tarde eu vou comer esse hambúrguer aqui E esse pedaço de queijo Esse pedaço de queijo parece que tá bem delicioso E o Gui já comeu Olha, já morderam um pedaço ali do queijo Ah, não Deve ter sido meu papai Naruto, viu? Ele é um guloso, viu? Ele é um guloso Ai, ai, viu? Quer saber? Como eu tô sozinho em casa Eu acho que eu vou jogar um pouquinho de videogame Deixa eu pegar aqui o meu controle E o meu joguinho do Xbox Porque agora eu vou jogar um pouco Porque eu adoro jogar videogame Ai, ai, vamos lá, vamos lá Deixa eu vir aqui Subir aqui na cama E colocar aqui na televisão O joguinho do Minecraft no Xbox Ai, ai, deixa eu colocar aqui Apertar aqui no controle E pronto Vamos lá jogar E olha Vou aqui Correr com o meu boneco Pra lá e pra cá E pra lá e pra cá Caramba, esse jogo é super maneiro E aqui Aperta E aqui agora Eu vou batalhar E toma E toma E toma, toma, toma Ai, caramba Esse jogo aqui é muito maneiro, pessoal Esse jogo do Minecraft é muito maneiro Eu tô batalhando aqui contra zumbis Esqueletos e creepers e cabum Nossa, explodiu um creeper na minha casa Não, não Explodiu um creeper na minha casa Ai, ai, esse jogo é muito legal, pessoal E vocês? Vocês já jogaram Minecraft de Xbox, pessoal? Igual esse que eu tô jogando? Comenta aí se vocês já jogaram E se vocês não jogaram Comenta qual Minecraft vocês já jogaram Se foi o de computador Se foi o do tablet, né? Ou do celular Que é o Minecraft portátil Comenta aí Qual é o Minecraft que vocês já jogaram Ai, ai Eu já joguei no de Xbox Já joguei no de celular E também já joguei no de computador Já joguei todos os Minecraft que tem, né? E também tem aquele Minecraft do Windows 10 Eu já joguei também Já joguei todo tipo de Minecraft que tem, pessoal Porque é um jogo super legal E eu adoro jogar Minecraft Então toma, toma, toma Toma, creeper Você não vai sobreviver Toma, toma Ai, ai, pessoal É muito legal jogar Tá bom Chega de jogar Chega de jogar Já tô jogando aqui há muito tempo Pronto Deixa eu desligar aqui a TV Pronto Desliguei a televisão Deixa eu guardar aqui o jogo Pera aí Deixa eu guardar aqui o jogo Porque aí Outra hora eu posso jogar também, né? Pronto, gente Pronto Ai, ai E eu lembro que meu papai e minha mamãe Falou pra mim uma coisa Que era pra mim fazer Minhas lições de casa Olha, mas eu não quero fazer nada de lição de casa não, pessoal Olha o tamanho desses livros Xiii Esses livros aqui Cada livro desses É um dos livros que eu tenho que fazer a lição de casa, ó Esse primeiro aqui é de português Esse segundo é de matemática Olha o tamanho desse livro de matemática Cheio de lições pra me fazer Esse terceiro é de ciências Esse aqui é de história Ai, ai Esse daqui é de educação física Ai, esse é de química Esse é de física E esse aqui é o pior É de geografia Ai, caramba, gente Comentem aí nos comentários Qual é a matéria na escola que você acha a pior Comenta aí qual é a pior Se é a que você menos gosta Se é a de matemática Se é a de história Se é a de português Eu quero saber A minha pior é a de geografia e a de matemática Porque são os dois maiores livros, pessoal Ai, ai Eu não gosto muito de matemática Nem de geografia, né Mas fazer o quê? Nós não podemos fazer nada Mas são as duas piores Ai, ai Fazer o quê, né, pessoal? Tá bom Vamos lá Vamos dar aqui uma saída E quer saber Eu vou brincar com os meus amigos Eu não vou fazer tarefa de casa agora, não Eu vou lá pra rua Brincar com os meus amigos Ai, ai Será que tem alguém aqui? É Alguém tá aqui Amigos Alguém tá brincando aqui hoje na rua? Xiii Parece que não Quer saber Vou lá na casa da Sakura Chamar ela pra brincar Vai que o Sasuke tá com ela Ai, ai Toma Toma árvore Toma árvore Toma árvore Quando meu papai era pequeno Meu papai Naruto Ele batalhava assim contra as árvores Pra poder treinar o O quanto Ele ficava mais forte Então toma Toma, toma, toma Eu vou treinar o meu chakra Isso mesmo Então toma Toma árvore Toma, 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 toma Olha só Eu sou muito forte Eu sou muito forte E Toma Nossa Consegui quebrar Abrir com o meu chakra Caramba Eu sou realmente muito forte Eu tô virando um dos ninjas mais fortes da aldeia da folha Ai, ai Caramba Eu tenho que encontrar isso para a Sakura Nossa Foi muito legal Deixa eu ver aqui Sakura 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 Aqui é a casa da Sakura Deixa eu bater na porta Sakura Sakura Você tá aqui Sakura Abra a porta Sou eu Bebê Naruto O que? Tá aberta? Tá aberta a porta Sakura? Tá bom Vou abrir Oi, bebê Sakura Tudo bem Bebêzinha Sakura Procura com você O que você faz aí? Você tava mexendo no seu computador Ai você desceu da cadeira pra poder abrir a porta pra mim Ah, mas tava aberta, né? Bebê Sakura Você não vai acreditar Eu sou um dos ninjas mais fortes que tem nessa vila da folha Porque eu peguei e tava treinando assim os meus socos assim ó Tuf, 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 tuf Numa das árvores que tem aqui Igual meu papai Naruto fazia quando ele era criança E eu quebrei uma na mão Isso mesmo E o que? Eu sou muito forte Eu tô virando um ninja muito forte Ai, obrigado Sakura Obrigado O que? Você acha isso muito legal e você que me dá um beijo por isso? Ai, assim eu fico um pouco envergonhado, Sakura Ai, ai, assim eu fico envergonhado de receber um beijo Olha, ela ficou muito feliz Você vai me dar um beijo? Tá bom Obrigado Ai, tá bom Sakura Tá bom Sakura Não precisa ficar me beijando assim também Pera Sakura, pera, pera Deixa eu sair Pera Sakura, pera Ai, deixa eu pular pra cá Ai, caramba, caramba Sakura Pera, pera Fica aí, fica aí, fica aí Vou ficar aqui em cima da bateria Fica aí, ó Tá bom Não precisa ficar dando beijos assim mais não Vou sair por aqui Ai, obrigado, viu Sakura Pelos beijos, tá bom Você é muito legal Você é muito legal Obrigado pelos beijos, viu Tchau Ai, Sakura Para com isso, Sakura Pera Ai, pera, pera Não, Sakura Não precisa ficar correndo atrás Não, não, não Pera Ai, a Sakura ficou doida Pessoal Eu vou correr, vou correr Ai, ai A Sakura ficou maluca Ela tá correndo atrás de mim Pra dar vários beijos Vocês viram o que? Outra Sakura Outra Sakura aqui Não Ai, para com isso Não acredito que você Botou clones Ai, eu vou correr, eu vou correr também Vou me esconder nessa casa aqui Vou me esconder nessa casa aqui Ai, pera, pera Deixa eu entrar aqui Ai, caramba Vou ter que me esconder Já sei Vou me esconder aqui atrás Aqui atrás Ai, não Sakura Ai, não Ela botou clones, gente Ai, não Pera Eu vou ter que correr também Ela botou vários clones espalhados pela cidade Pra ficar me beijando Ai, corre 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 Quer saber? Eu vou me esconder Deixa eu ver Em cima de uma árvore dessas Eu vou subir aqui essa escada E vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Isso Boa ideia Boa ideia Aqui eu posso me esconder, né Como será que eu faço pra subir? Acho que eu vou ter que entrar dentro dessa Não Sakura Ai, caramba Ai, não Ai, socorro Socorro A Sakura ficou doida Ai, quer saber Quer saber? Eu vou entrar aqui Isso, isso Ai, aqui Ela não vai me encontrar Ai, ela não tá vindo Ela não tá vindo Ai, não Ai Não, não Socorro A Sakura tá em todo lugar Ela tá me perseguindo pra me dar vários beijos Quer saber? Eu vou ir pra dentro de casa Ai, fecha 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 E vou me esconder Socorro A Sakura ficou doidinha A Sakura Obrigado.